Por aqui a gente segue falando a respeito de milho, agora falando a respeito do milho no estado do Paraná. Isso porque os números apresentados pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado, ligado à Secretaria de Agricultura, eles trazem a estimativa de uma forte redução na área que será ocupada com milho na primeira safra. Já não é uma área muito grande, o Paraná concentra sua produção em segunda safra, é o único estado do sul que tem essa característica de produzir em segunda safra. Primeira safra é uma área pequena mesmo, mas ela cai muito, cai mais de 30% e essa área acaba se convertendo para produção de soja. Vamos aos números então, mostrando produção, mostrando área e mostrando produtividade também. É o que você acompanha no Agricultura BR. Temos aqui a estimativa de produção de milho no Paraná na primeira safra. Então, produção de milho na primeira safra. Vou até pedir para o nosso pessoal aqui da técnica, se puder colocar ali primeira safra no Paraná, é interessante para que o produtor rural enxergue bem isso. Olha só, 16,17 em primeira safra, 4.930.000 toneladas de milho foram produzidas na primeira safra paranaense. Na 17,18 caindo 37%, indo para esse número que a gente destaca agora, 3.110.000 toneladas. Estou falando aqui da produção de milho no Paraná em primeira safra, caindo 37%. Então, essa é a situação de queda no Paraná. A produção vai cair 37%. Mas por que cai tanto assim? Cai por conta dos preços do milho, todo mundo sabe, o agricultor sabe bastante a respeito dessa situação. E vai ter, com essa produção menor, ela é um resultado direto de uma área menor. A área de milho de primeira safra no Paraná, ela migra praticamente de maneira integral para as áreas de soja. E tem um recuo de 33% na primeira safra. Veja os dados comigo. Olha só, o pessoal já trouxe para nós aqui a primeira safra no Paraná, isso mesmo. Olha só, a 16,17 teve uma produção em primeira safra de 513.620 toneladas. A 17,18, estimativa do Deral, a primeira, 344.520 toneladas de milho. Isso representa uma queda de 33% entre a primeira safra 16,17 e a primeira safra 17,18. Então, produção com recuo de 37%, área com queda de 33%. Isso quase que justifica toda essa situação da produção mais baixa. O outro elemento que justifica essa queda de 37% da produção, além de ter uma área quase no mesmo número, de 33% abaixo, é a produtividade. A produtividade do milho de primeira safra no estado do Paraná, que reduz também. Veja só os números. Aqui conosco nós mostramos essa diferença. A 16,17 teve uma primeira safra com média de produtividade, sacas por hectare, de 160,05 sacas por hectare. 160 sacas por hectare. Ela cai quase 10 bolsas. Cai para 150,71 sacas por hectare na 17,18, menos 6% de produtividade, considerando sacas por hectare no estado do Paraná, de acordo com os primeiros números apresentados para a safra 17,18 pelo Deral. E olha, já que eu estou falando do Paraná, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo no sul do país. O sul do país que estava recebendo uma frente fria. Havia expectativa de precipitações chuvosas. Quem fala sobre isso é a Nadia Pereira, no quadro Agroclima. Durante a quarta-feira tivemos a passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil. Esse sistema trouxe mais nebulosidade do que chuva. E apenas algumas cidades gaúchas é que registraram pancadas isoladas e de baixos volumes de água. Tivemos o declínio da temperatura nesta quinta-feira. As temperaturas ficaram mais baixas durante a madrugada. Ainda não devem se elevar muito ao longo da tarde. Mas ao longo dos próximos dias a temperatura volta a se recuperar. O nível de umidade no solo é bastante alto em todo o sul do Brasil, por conta das chuvas que ocorreram em meados do mês de agosto. O nível de umidade no solo chega a 100% nesta área em rosa do mapa e acima dos 70% na área em azul escuro do mapa. Agora para os próximos dias, o tempo seco permanece sobre o Paraná e também sobre o interior de Santa Catarina. Em especial no Paraná, o tempo seco beneficia as atividades no campo. A finalização da colheita do milho, segundo a safra, também da cana-de-açúcar e também aquelas áreas que já iniciaram a colheita do trigo. Em Santa Catarina, também o tempo seco favorece as atividades no campo. Agora no Rio Grande do Sul vai voltar a chover no início da próxima semana. A partir da segunda-feira, a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul e vem com volumes maiores, principalmente para a região sul e também Campanha Gaúcha. As áreas mais atingidas devem receber pelo menos 30 milímetros ao longo do início da próxima semana. Quanto às temperaturas, o friozinho continua apenas em regiões serranas e também aqui nas áreas de fronteira. Mas a temperatura mal cai abaixo dos 10 graus, então não há risco para geadas em áreas produtoras. Ao longo do segundo período, entre os dias 6 e 10 de setembro, a chuva continua mais concentrada sobre o Rio Grande do Sul. E neste período, ela vem com baixos volumes de água, venendo em torno de 5 a 10 milímetros em cinco dias. Na maior parte do Paraná e também de Santa Catarina, o tempo permanece mais seco nesses próximos 10 dias.